E deu o segundo turno. Nenhum candidato conseguiu atingir a quantidade necessária de votos para se eleger. E por isso os curitibanos vão ter que ir às urnas novamente no dia 28 de outubro. Mas com menos concorrência, disputando carga de prefeito, o jogo muda. É, né? As alianças políticas que já eram muito importantes no primeiro turno passam a ser ainda mais significativas. Mas não existe uma fórmula certa para ver isso. E será que vai fazer a diferença conquistar o voto dos eleitores e se tornar o novo prefeito da cidade? No dia 7, os eleitores de Curitiba foram às urnas para escolher vereadores e o prefeito. A população elegeu 18 novos vereadores e reelegeu 20. Com isso, 47% da Câmara Municipal vai ser renovada. Mas o que ficou apertado foi a eleição para prefeito. As pesquisas apontavam o resultado, mas no final, pouco mais de 4 mil votos fizeram com que o segundo turno fosse disputado entre Ratinho Júnior do PSC e Gustavo Frutti do PDT. Seis candidatos se enfrentaram no domingo. Avanilson Araújo do PSTU, Alzimara do PPL, Bruno Meirinho do PSOL, Rafael Greca do PMDB, Luciano Dutti do PSB, Gustavo Frutti do PDT e Ratinho Júnior do PSC. As pesquisas indicavam o Ciano Dutti e Ratinho Júnior no segundo turno. Na manhã de votação, o discurso do atual prefeito era confiante. A partir do final da tarde, nós vamos avaliar os resultados e daí fazer uma composição estratégica para o segundo turno. Mas conforme as urnas foram sendo apuradas, o resultado era outro. Desde o início da apuração, Ratinho Júnior e Gustavo Frutti lideraram a votação e agora disputam o segundo turno. Vamos trabalhar, continuar trabalhando, apresentando as nossas propostas. Nós vamos ter mais tempo de televisão e isso vai dar a oportunidade de a gente detalhar melhor o nosso plano de governo para a população. Eu tinha três minutos e meio apenas. Então eu estou muito contente e agora vou trabalhar para consolidar todo esse projeto que nós conquistamos. Procurar conversar diretamente com os eleitores dos candidatos que participaram da eleição. Mas fundamentalmente é uma conversa com as propostas da cidade. É uma eleição diferente da que foi no primeiro turno. E para conversar com a gente sobre a nova configuração do jogo político no segundo turno, está aqui o advogado Tarso Violim. Oi Tarso, tudo bem? Como vai? Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. E bom Tarso, agora no segundo turno muda um pouco o cenário. O que a gente pode esperar desse segundo turno? Bom, a gente basicamente é uma nova eleição. O segundo turno são os dois primeiros candidatos colocados. E a gente agora vai ter um jogo aí com relação a quem que vai apoiar quem, né? Porque o partido PMDB já declarou um apoio. Mas os partidos, mais de 15 partidos que apoiaram o prefeito no primeiro turno, eles vão se dividir provavelmente em seus apoios. Não necessariamente quando o partido apoia um candidato X ou Y, todos os seus militantes ou políticos também vão apoiar. Então o que já está acontecendo é, por exemplo, o PMDB apoiar um candidato e daí alguns membros do PMDB já declararem voto no outro candidato. A mesma coisa, o PSDB que se declarou neutro, já existem alguns políticos apoiando um candidato e outro candidato. Então, mesmo partidos que declararam apoio, a gente fala, entre aspas, pulando a cerca, alguns políticos daí, por questões de amizade ou por questões ideológicas ou às vezes até religiosas, apoiando um ou outro candidato. E essa troca, você acha que ela é muito polarizada ou é muito pessoal? Alguns analistas políticos dizem que os nomes, os grandes nomes, não estão fazendo a diferença. Então, o governador Beto Richa, que até então, quem ele apoiava normalmente poderia ter mais chances de vencer, ele que tinha 70% de aprovação, mas andou diminuindo a aprovação dele aqui no estado do Paraná e em Curitiba, acabou se verificando que não fez muita diferença o apoio dele. O senador Roberto Requião, ele apoiou o Rafael Greca, que tinha uma rejeição relativamente grande. E mesmo assim, pelo desempenho bom do Rafael Greca nos debates e com a militância do PMDB, conseguiram mais de 10%, o que é algo interessante. Tanto é que agora todo mundo está em busca desses 10% do Rafael Greca. Todo mundo quer um pedaço do Rafael para pegar. O Álvaro Dias, ele não participou da eleição no Paraná, ele tem uma força nacional, no PSDB nacional, mas ele aqui no Paraná, por uma rixa que ele tem com o governador, ele acaba não participando, principalmente aqui em Curitiba. E eu, sinceramente, não vi ele apoiando alguém já nesse segundo turno, não sei se ele vai apoiar o Ratinho ou o Frutti. Porque, no meu entendimento, a tendência era ele apoiar o Frutti, mas eu não vi ainda uma declaração dele. Acaba todo mundo meio ficando em cima do muro, né? A minha questão é essa, porque o Luciano Dutti, por exemplo, tinha um monstro de uma coligação atrás dele, né? E não conseguiu passar para o segundo turno. Então, será que essas alianças, elas fazem diferença mesmo? Será que elas têm peso no eleitorado? Será que o eleitor pensa, não, se eu votei em tal candidato, se ele está apoiando esse, então eu vou mudar de voto junto com ele? Ou será que é uma questão mais pessoal? Infelizmente, não é uma questão partidária e mais pessoal. No meu entendimento, política se faz com grupos, com um grupo de pessoas, e os partidos teriam que ser mais fortalecidos, eles teriam que se fortalecer mais, né? Mas a gente vê que no Brasil, poucos partidos têm uma identidade realmente. Então, a grande maioria dos partidos que estava apoiando o Luciano Dutti são partidos desconhecidos, e daí o que acaba fazendo diferença é a pessoa, né? Então, nós temos um vereador muito bem votado aqui em Curitiba, por exemplo, o pastor Valdemir, que é do PRB. Mas o PRB ninguém sabe que existe, né? O pessoal não vota no PRB, o pessoal vota no pastor Valdemir, por causa das questões religiosas, etc. Então, um ou outro partido, como por exemplo o PT, o PV, ainda são partidos que têm ainda uma ideologia um pouco mais clara, né? E que os seus militantes acabam, às vezes, apoiando um ou outro candidato pela questão do partido. Mas a grande maioria, o próprio PMDB, que antigamente tinha uma identidade, hoje não tem mais uma identidade tão grande, né? O PSDB ainda tem uma identidade, né? Mas a grande maioria, infelizmente, não. Então, a reforma política que possa vir a acontecer nos próximos meses ou anos, o que vai ter que pensar é como fazer para existir um fortalecimento dos partidos políticos. Eleição, política, não se faz com uma pessoa. Isso é até perigoso quando é uma pessoa que tem o poder ou o personalismo tudo numa pessoa. A gente já viu exemplos, tanto no exterior quanto no Brasil, o problema é quando você fica muito personalizado numa pessoa, como se ele fosse o salvador da pátria ou o caçador de Marajás, ou na Alemanha de Hitler. A gente vê esse problema do personalismo nas eleições. O ideal era a gente realmente ter instrumentos para fortalecer os partidos, mas de forma democrática. Não também você fortalecer partidos e daí pequenos grupos serem donos desses partidos e poderem fazer o que bem entender. Cárcio, se sentar para começar a pontuar saúde e ver as propostas dos dois candidatos, educação, a gente não percebe muita diferença. Os dois têm propostas. Claro, cada uma tem sua particularidade, naturalmente, mas, em essência, é o discurso de melhorar a cidade que acaba andando na mesma direção. Isso não implicaria numa eleição personalista, então, de você escolher pela pessoa e não tanto pelas propostas dos candidatos? É, a gente tem alguns problemas aí com relação a saber quais são realmente as propostas dos candidatos. A primeira coisa é que, no primeiro turno, ficou polarizado. Era oposição e situação. Então, a oposição, basicamente, queria atacar o que a situação fez ou deixou de fazer. Então, isso que foi a discussão principal do primeiro turno e também os dois candidatos, tanto o Frutti e, principalmente, o Ratinho, eles tinham pouco tempo na televisão. Então, o Ratinho, agora ele está falando isso. Olha, agora, em vez de dois minutos, eu vou ter dez minutos na televisão, então, agora eu vou poder explicitar melhor as minhas propostas. O Frutti também tinha menos tempo do que o Dutti, ele tinha, acho que, só quatro ou cinco minutos. E, agora, realmente, eles vão ter um pouco mais tempo de destrinchar como é que vai ser essa proposta. Realmente, a gente não vê tanta diferença assim, mas algumas questões são importantes. Por exemplo, na questão da saúde, o Sindicato dos Servidores da Saúde, eles pediram para todos os candidatos no primeiro turno, assinaram um documento dizendo qual que é a posição do candidato, se eles seriam contra a terceirização na área da saúde, que daí fere o princípio do concurso público, e todos os candidatos assinaram esse documento, então, contra a terceirização na saúde, menos o atual prefeito, que acabou não assinando e, daí, acabou ficando de fora. Então, os dois têm, talvez, posições parecidas com relação à saúde. Mas um fala um pouco mais sobre a questão de PPP, que vai fazer parcerias público-privadas. O Gustavo Frutti, ele fala muito na questão do ICI, que é o Instituto Curitiba de Informática, que é uma entidade privada que presta serviços de informática para a prefeitura. O Gustavo Frutti deixa claro que ele não vai acabar com o ICI, mas ele vai deixar transparente o ICI, que é uma caixa preta, movimenta milhões de reais de dinheiro público, e ele contrata várias empresas terceirizadas, repassa esse dinheiro para empresas que a gente não sabe quais são, sem licitação. Então, o Gustavo Frutti, ele deixa isso claro. Então, algumas propostas estão expressas e claras por parte desses dois candidatos, mas, realmente, eu acho que agora, só no segundo turno, que eles vão ter um pouquinho mais de tempo, e também fazer o debate olho no olho. Ontem já existe um princípio de debate entre os dois candidatos e, pelo menos, mais três debates na televisão vão acontecer, em que daí a gente vai poder verificar um pouco mais a diferença de propostas de cada um, se elas existirem de forma tão clara. A gente vai conhecer eles agora. E, Tarso, depois que eles foram eleitos, o Ratinho do PSC e o Frutti do PDT, como é que fica a base partidária dele depois que eles forem eleitos? Para eles colocarem essas propostas em práticas, já que eles não têm essa aliança tão forte com o governo, né? Como é que isso pode funcionar quando eles forem eleitos? Bom, eu não sei se a tua pergunta é com relação à Câmara de Vereadores ou com relação ao governo estadual e governo federal, mas com relação à Câmara de Vereadores, infelizmente, a gente tem aquele grupo de vereadores que, independentemente de quem estiver no poder, eles vão apoiar as pessoas que estiveram no poder, infelizmente, né? Então, não tem ideologia nenhuma um grupo de vereadores. Teve uma renovação relativa de 50% na Câmara, mas a gente ainda verifica que vai ser uma Câmara muito parecida. Os nomes eram muitos mesmo, né? É, então, sai um radialista X, entra o radialista Y, sai o religioso X, entra o religioso Y. Do mesmo. É, do mesmo. Então, eu não vejo que qualquer um dos dois vai ter problemas com relação à Câmara de Vereadores. Eu acho que os dois, né? O Ratinho, o PSC, foi o que mais elegeu vereadores. E o Fruitt também, se for o prefeito, ele vai ter apoio da maioria dos partidos. Então, na Câmara de Vereadores não vai ter problema. Com relação ao governo estadual, o governador Beto Richard já disse que qualquer um dos dois que vencer, ele vai ter um bom relacionamento, né? Então, não vejo que vai haver diferença nesse sentido. E também, principalmente, o governo federal, os dois, né? Tem um relacionamento bom, né? O PT é vice do PDT, né? Então, que faz parte do governo federal. E o Ratinho também é da base de apoio da presidenta Dilma. Não vejo que vai haver qualquer problema em um dos dois vencer. O problema, por exemplo, não que seja um problema, mas se o Bruno Meirinho vencesse a eleição, por exemplo, talvez ele tivesse dificuldades na Câmara. Porque ele daí vem com um discurso totalmente anti-privatização e daí a gente sabe que a Câmara não tem essa ideologia. Daí ele teria talvez um pouquinho mais de dificuldades. Mas esses dois candidatos que venceram, que estão ali entre o centro e o centro-esquerda, não vão ter maiores problemas na Câmara. Então, essa questão de oposição e aliado acaba ficando só durante a campanha, né? Que depois de eleito, todo mundo acaba tendo que fazer suas alianças ali, né? Pois é. Muitos vereadores que estavam com o Luciano Dutti, alguns já estão indo apoiar o Ratinho e outros o Gustavo Frutti. Então, não vai ter esse perigo de falta de apoio na Câmara de Vereadores. Então, Tassi Arta, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Eu fico à disposição. E esse foi o base-papo de hoje. Na nossa próxima conversa, vamos continuar analisando os candidatos a prefeito. E na semana que vem, tem o primeiro debate da televisão aberta entre os dois candidatos. Será que eles vão mudar as posturas? Qual será o tom desse debate? Vem conversar com a gente. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho